A gente fala agora de esporte, tá gente? Porque a gente tem novidade a respeito do Misto Esporte Clube, time aqui de Três Lagos, porque nesta semana foi eleita a nova diretoria do Misto e quem assumiu a presidência do time é o empresário Beto Gusmão. É o nosso entrevistado do dia pra gente falar sobre essa novidade. Beto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana e aos ouvintes da RCN Notícias, né, aos telespectadores. Mas, então, a gente já havia conversado com a diretoria antiga há um tempo atrás, né, que pediram que a gente assumisse a presidência. O Teixeira, que sempre teve à frente do Misto nos últimos anos, conversando comigo. Aí resolvemos realmente encampar esse desafio. A eleição foi feita antes de ontem. Devemos estar registrando a ata até amanhã ou segunda-feira, né? Mas já assumimos, assim, a parte de planejamento, né? Já estamos conversando sobre a organização do time, com a equipe técnica dele. O que levou, Beto, você a aceitar esse convite pra assumir a presidência do Misto? Então, o primeiro foi o fato de eu ter muita proximidade com o Teixeira, né? A gente trabalha um pouco na mesma área, né? Ele tem material de construção, a gente constrói. E a gente sempre está conversando. Ele é um grande incentivador, né? E realmente conseguiu me contagiar. E, tendo em vista que, nesse momento, eu também estava afastado de outras atividades extra-trabalho, né? Há uns anos atrás, eu tinha várias outras atividades. Tinha três, quatro atividades extra-trabalho, com associações, instituições e tal. Eu falei, olha, vamos ocupar esse tempo aí agora pra gente colocar o Misto pra jogar e até fazer o melhor trabalho possível, né? Desenvolver o melhor trabalho possível. O projeto da gente é quatro anos, né? A diretoria ali tem quatro anos. Então, vamos fazer um trabalho pra desenvolver isso em quatro anos. Bom, e aí vocês já assumem essa nova diretoria com a incumbência de colocar o Misto pra participar da Série B do Estadual neste ano? Sim. A proposta nossa é participar da Série B. Nós temos que ajustar alguns problemas de documentos, né? Por exemplo, o CNPJ, temos que ativar ele novamente. É... O que eu falo? Registrar a ata. E nós vamos começar a correr atrás da estrutura do time na questão dos próprios jogadores, né? É... O meu vice-presidente, o Elton, diz que tá conversando com a prefeitura com relação ao estádio, né? Pra ver as condições do estádio, porque tem várias normas aí que tem que ser cumpridas pra gente poder jogar no estádio. E se o estádio não ficar pronto a tempo, a gente conseguindo, né, participar da Série B, que é muito... Tá muito... É... Visível isso já, a gente teria que fazer mando de campo fora de Três Lagos, né? Não seria um prejuízo aí pra população, né? E pro próprio time, né? Pra... Pra... A questão da... De arrecadação e... A gente sabe que o público de Tralagoas é mais caliente, né? Eles vão aos estádios mesmo. Então, é mais ou menos a... A questão desse ano, eu tenho dito que nós vamos ter que fazer meio um toque de caixa, meio rapidinho, né? Tanto na questão de estruturação do time, recursos pra poder jogar a Série B. Agora, a nossa proposta é fazer um trabalho nos quatro anos. A gente conseguindo passar pra Série A, aí muda todo o contexto, né? E o tempo que a gente vai ter pra desenvolver um... A estrutura melhor pra Série A, e também a questão de... A gente tá muito, assim, incumbido de conquistar um patrocinador master. Essa é a maior meta que eu tenho a nível de estrutura, né? Trabalhar um patrocinador master. A gente vai tá realmente precisando de todo mundo na cidade, comerciantes da cidade. Vamos tá procurando todos pra poder ajudar, dar esse start no time, né? Mas a ideia nossa é chegar no nível de profissionalismo, que a gente, além de ter uma força das entidades públicas que podem colaborar, a gente conquistar um patrocinador master. A Série B começa quando, esse ano? Ela tava programada inicialmente pra começar em agosto, né? Me parece que agora é setembro ou outubro. A gente tá... Não foi ainda... Eles não resolveram ainda. Não tá... Fizeram uma reunião com os times em Campo Grande. Quem participou foi o Teixeira, eu não fui nessa reunião. E ficou assim... Ficou já convocado os times pra se regularizarem, né? Pra poder participar da Série B. E... E eles não têm data precisa ainda. Mas ou é final de setembro ou é final de outubro. Pra gente, se for final de outubro, com certeza é melhor. Você acha que dá tempo ainda de colocar o time em campo esse ano? Dá. Até porque, assim, a maior preocupação minha, né? Era justamente organizar os jogadores. Mas o pessoal que tá compondo comigo falou que isso aí eles vão conseguir organizar. Então, fico mais tranquilo. Beto, qual que é, na sua avaliação, a importância de Três Lagos ter um time? E isso representa a cidade? É importante pro município ter um time profissional? É, acho que pra toda cidade, né? Quando consegue alavancar um time de futebol, até por conta do próprio misto, né? O misto tem uma história forte, né? Em Três Lagos, de levar a torcida, de participar da Copa do Brasil, né? Então, assim, eleva a cidade. Não tem como. A gente sabe que, por exemplo, você pensa em Campinas, você já pensa em Guarani e Ponte Preta. Então, São Paulo tem lá os quatro, cinco grandes times. Rio, quatro times. É uma coisa meio automática. E, com certeza, eleva a cidade, né? Você consegue, inclusive, alavancar pra uma Copa do Brasil. Ou ousar, né? Eu acho que a gente tem que ousar. É... A gente imagina... E estamos trabalhando pra trazer alguns jogos pra Três Lagos, assim, amistosos, né? Tem várias propostas de clubes, né? Pra mandar o Sub-20, pra fazer jogo aqui em Três Lagos. E essa parte aí a gente consegue, juntamente com a nossa equipe de diretoria, trabalhar bem. Acredito que a gente vai conseguir fazer esses jogos aí de espetáculos, né? O pessoal gosta, o público gosta. E é uma diversão, né? Acho que futebol é uma diversão. A gente sofre pra caramba, né? Mas a gente se diverte também. Ô, se sofre, é o que eu digo com o meu São Paulo, né? Apesar que agora a gente tá numa boa fase. Mas, Beto, a gente já viu no passado que isso realmente é possível. Isso já chegou à Copa do Brasil, representou bem Três Lagos. Isso realmente eleva o nome do município. Mas pra isso é preciso ter um trabalho sério. É preciso ter uma diretoria séria. Pra não acontecer o que já ocorreu no passado, né? Sim, a gente estudou todos esses embrólios aí, né? Fizemos uma análise antes de assumir esse compromisso com o time. Levantamos, inclusive, algumas pendências que o time tem, né? Já estamos, assim, tratativas de acerto. E a equipe nossa, né? A nossa diretoria, ela hoje tá preenchida com pessoas da área do esporte, da área de treinamento e também são empresários, assim. Eu tô como presidente, o Elton, da Casa e Campo, vice-presidente. Teixeira, conselheiro. Aí temos o Fábio Mello, também empresário, na parte do diretor de esporte, né? Então a gente tá bem coeso. Aí temos vários outros conselheiros. Tem o GU, tem o Vicente, o Noia. São pessoas idôneas e ligadas ao esporte que realmente gostam, né? Sim, sim. Realmente gostam e conseguem ajudar a gente nessa estruturação. E tem muitas pessoas querendo ajudar, né? O pessoal tá ligando, tem médicos querendo participar da diretoria de saúde, né? Diretoria médica. Então, assim, a gente tá trocando umas ideias boas. Acredito que a gente vai conseguir já alavancar esse ano. Agora, um outro fator que é importante também são as categorias de base, né? Vocês pretendem trabalhar isso? Porque a gente sempre vê que vai começar um campeonato, se traz jogadores de fora. Por quê? Três Lagoas não tem categoria de base. Os times aqui não tem categoria de base. Sempre assim. Vocês pretendem investir na categoria de base? Sim. Mas no primeiro momento a gente vai focar na equipe profissional, né? É o que eu falo, o trabalho é quatro anos e nesses quatro anos a gente pretende, sim, criar uma categoria de base. Conversando com a diretoria já, do misto, né? A gente entende que a gente precisa focar inicialmente na profissional e em seguida do pessoal de 17 a 20 anos. Porque a gente estaria preparando já pro time profissional. E no segundo momento, aí sim na base mais infantil e adolescentes. Porque isso dá oportunidade pra meninada da cidade, né? Incentiva também. Você aproveita, faz um trabalho social com essa garotada e já vai formando o seu time profissional com pessoas da cidade. Isso seria o ideal. Mas é claro que pro começo você já tem que ter um time aí pra voltar, colocar o time na Série A, né? Enfim. Então, nós discutimos isso já. A gente vai fazer a base, mas possivelmente será mais pro meio do ano que vem e pro final do ano que vem. Nosso foco é realmente a categoria profissional, né? E em seguida, talvez já pro ano que vem, no começo do ano que vem, fazer a de 17 a 20 anos, pra gente poder trazer esses profissionais já pro time. Vamos supor, se a gente conquista o campeonato da Série B ou fica como vista, a gente já começa a trazer profissionais já, no caso, amadores e adolescentes, já pra poder participar dos jogos da Série A do ano que vem. Então a gente já começa a ter uma base aqui. E já tá uma base madura, né? Pra colocar pra jogar. Maravilha, Beto. Eu quero agradecer a tua presença. Deixe-me dar boa sorte pra você e pra toda a diretoria do misto e que realmente o time possa representar bem a nossa cidade. Obrigado. E espero que os torcedores estejam no estádio quando a gente começar a jogar e coloquem toda a energia ali pro time poder desempenhar bem a função dele. Obrigado.